Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana, um ótimo dia a todos, aqui é Pedro do Papacapim Rapaziada, desculpa aí esses dias não ter ido na Feira do Cordeiro, no caso durante o dia fazer o vídeo que vocês gostam tanto de ver o vídeo da Feira do Cordeiro Mas, rapaziada, vou apresentar pra vocês algumas gaiolas que eu tenho aqui Se vocês quiserem adquirir, entrem em contato nesse WhatsApp, enviam para qualquer parte do Brasil, beleza? Tamo junto rapaziada, é nóis! Começar aqui com a gaiolinha top, de R$300, olha, essa gaiolinha aqui tem ela, no caso da... é mais claro, né? Tem esse aqui escuro, esse pretinho e tem o mais claro Custa R$300 essa gaiolinha, ela sai o forro e também sai a gradezinha, top, gaiola top rapaziada Produto de qualidade, olha essa gaiola, show né rapaziada? Tem essa mais escura aqui, ó, linda, e tem essa mais clara Se você preferir uma mais clara, tem também, beleza? Mostrar pra vocês também a outra gaiolinha top que a gente tem aqui Essa custa R$330, beleza rapaziada? R$330 vai ser essa top aqui de inox, olha pra aí que gaiola Linda, né rapaziada? Toda na violeta Linda de verdade a gaiolinha, olha só Top de verdade, olha que gaiola linda R$330, olha o desenho do forro dela, coisa linda R$330 vai ser essa gaiolinha top, toda na violeta rapaziada Linda, linda de verdade mesmo Olha só essa daqui O forro personalizado dela é que linda Azul Lindo, lindo demais a gaiolinha top, viu? Top Tchau Tchau Tchau